E aí E aí E aí E aí E aí Boi, outra Peguei outra É nada, outro trick Só fisga dentro do zói, velho, é incrível Ó Se botar na balança eu já peguei umas cinquentona Isquinha da... Não é o nome dessa isca? Isca CMC Acho que isso aqui é uma espécie de um girino, sei lá É... Seguinha top